que nós vivemos, constituindo um campo desses valores. E, para o cristianismo, e penso que para algumas outras religiões também, um dos valores centrais, se não o central, é a vida. É a vida plena, a vida em dignidade, a primazia da vida, como falou o Daniel aqui. Então, isso nos coloca num patamar de discussão, que é como que nós, como que os nossos valores, as nossas ações no cotidiano, na prática, resultam em ações que privilegiam a vida ao invés do dinheiro. Então, por quê? Porque esse conceito, esse campo que privilegia a vida, seja de qual privilegiou, ele é antagônico a um pensamento hegemônico que está na nossa sociedade hoje mundialmente, que é o pensamento do capitalismo. Nós não podemos esquecer que a lógica do capital é acumular e reter, e reter o quê? Então, a partir do momento que esse é o pensamento hegemônico, que a lógica dele é acumular e reter capital, ela se coloca num campo oposto, antagônico, uma visão de mundo diferente daqueles que defendem a vida. Então, por quê? Porque a partir desse momento nós damos um corte. Em qual campo nós estamos? Em qual campo nós estamos? Penso. Penso que nós estamos no campo daqueles que defendem a vida. Penso que nós estamos no campo daqueles que veem a religião ou formam uma ideia de religião a partir daqueles que estão excluídos desse sistema, que ele não se inserem nesse sistema, que ele não se... E daí uma provocação bastante... bastante forte aqui para a gente discutir. Ele está... Estamos no campo daqueles que não são cidadãos. porque o cidadão é aquele que faz parte do Estado, que tem como consumir, como tem os seus direitos, como tem como pleitear, fazer a pletora dos seus direitos, como tem como ter acesso àquilo que está instituído no sistema. Então, quando nós temos um irmão que está na rua, ele é cidadão, quando nós temos uma pessoa que é presa, violentada e tem os seus direitos humanos violados, ele é cidadão? Cidadão é aquele que se insere na estrutura do Estado e que tem condições, tem dinheiro para ser cidadão. Então, aí é um primeiro já debate sobre o que a gente fala sobre até cidadania. E a política, passando um pouco do tema da fé, indo para o tema da política, a política, ela é a arte ou a ciência que organiza a sociedade, que trata, reflete sobre como são as nossas relações na sociedade e que ordena isso através da legislação de uma série de elementos. Tanto que nós dizemos que a luta política, um dos braços da luta política é a luta jurídica, a luta da comunicação, enfim, são esses instrumentos que são utilizados nas lutas políticas. Mas a política é, ela faz o ordenamento da sociedade através dessas leis que nós somos obrigados a cumpri-las ou a segui-las. e muitas vezes essas leis, muitas vezes, não, na maioria das vezes, e digo isso sem o menor temor de errar, na maioria das vezes ela segue uma lógica do capitalismo, não uma lógica do povo. O arcabouço jurídico do Brasil, de grande parte dos países, ele tem uma lógica burguesa, a lógica dos donos de propriedade. ela foi construída sobre essa loja. Então, quando o Daniel falou que sendo subversivo, eu, me agradou bastante essa palavra, porque eu acho que a gente tem um Estado, um sistema político que ele privilegia aqueles que têm dinheiro porque foi construído sobre as bases burguesas e nós temos que seguir isso porque nós somos a infraestrutura do prédio que o Hugo falou. O pensamento hegemônico que não é a maioria, então nós precisamos primeiro definir aqui a diferença de maioria e hegemonia, o pensamento hegemônico que veio aqui de cima da superestrutura faz com que essa infraestrutura que se dá através da política, da religião, dos meios de comunicação, enfim, de série de elementos, faz com que a grande maioria siga essa lógica que é a lógica do sistema, que é uma lógica burguesa, que é uma lógica contrária ao povo. E daí quando eu falo de povo, eu falo daquele que está inserido na massa aqui, daquele que faz a experiência da religião ou da vida a partir de coisas concretas do seu cotidiano. Então aqui é um outro elemento, um outro elemento para a gente debater, que é até a quinta semana social debateu muito isso, o Estado para quem e para aqueles. Então a gente precisa trazer para o debate essa questão dessas leis que doutrinam os nossos corpos, que escravizam os nossos corpos para a geração de lucro e de capital. Então, essas são essas instituições. e daí nós podemos dar vários elementos concretos do resultado desse Estado, que é um Estado que criminaliza os movimentos sociais, que prende as pessoas por um direito constitucional de ir às ruas e se manifestar. Então o Estado que tem um monopólio do exercício da violência, ele vai lá e reprime uma manifestação que tem direito constitucional. Todos nós temos o direito de manifestar. Então o Estado ele age dessa maneira. Então a gente precisa entender um pouco do que é esse Estado. Então, e qual é esse modelo de Estado, de Estado-nação, que se reproduz na América Latina? é sobre qual ótica, qual lógica. E daí eu vou falar um pouco de uma ótica, de uma lógica que está lá no Caio Prado do Júnior de todas as dependências, que é uma ótica do neocolonialismo. Nós somos tratados dentro do globo, América Latina, África, mas vou me restringir aqui à América Latina porque como eu sou um elemento disciplinado vou ficar dentro do tema aqui. Se vocês tivessem colocado mais que a América Latina a gente falava, mas ficaria dentro do elemento da América Latina. Então nós somos tratados como colônia, que é o neocolonialismo. Rompemos há algum tempo com as expressões, entretanto continuamos uma reprodução de neocolonialismo. E nós somos neocolonialismo, somos colônia de quem? do imperialismo norte-americano. Aliado com os países da Europa, eles produzem uma política hegemônica, hegemônica de exteriorização da produção, e essa exteriorização da produção é feita aqui na América Latina, onde a exploração do trabalhador se acentua e no processo que a exploração do trabalhador se acentua, gera morte. Então, esse sistema que gera morte, nós estamos no campo oposto dele, que nós defendemos a vida, que daí nós entramos necessariamente, querendo ou não, numa luta de classe. e outro elemento que eu acho que é importante para dar forma a isso que eu estou falando, se você perceber, a igreja da América Latina, em sua boa parte, ela está lado a lado com os marxistas e todos os lutadores sociais nas trincheiras de luta. Por quê? Porque é uma questão prática de sobrevivência. Então, quando você está lá nos movimentos sociais, ou nos debates, nós estamos lado a lado com os ateus, com os de outro credo. Por quê? Porque todos defendem, independente da semântica que dá para a palavra, um vai defender a classe trabalhadora, o outro o pobre, um a vida, o outro a revolução socialista, enfim, mas todos estamos num campo que é um campo que eu chamo de anticapitalista. Que é um campo que somos contra o capital. Por quê? Porque é antagônico a isso. E esse é um pouco de uma característica que tem sido vista na América Latina nos últimos anos. Então, você tem alguns processos que são desenvolvidos, por exemplo, no Equador, como a Revolução Cidadã, na Venezuela, na Revolução Bolivariana, alguns outros processos que aconteceram no Carágua, a própria Cuba fez a Revolução Cubana. E qual é uma... E, na verdade, o que são esses processos revolucionários? porque aqui a gente vai entrar num debate que ele é muito espinhoso porque é a questão de reforma e revolução. Porque da mesma forma que a religião é discriminada em alguns grupos, quando você fala de reforma e revolução, parece que são coisas antagônicas. Então, ou o cara é reformista ou o cara é revolucionista e daí acaba toda a discussão e se empobrece a discussão e se resume isso. Mas não. Esses processos revolucionários que acontecem no Equador, Venezuela, Bolívia, em outros países da América Latina, ele, na verdade, é um processo, uma sequência de reformas de base que tem orientação para uma transformação social e elevação do proletarismo. ou do pobre a um processo revolucionário. E são reformas que são em sua essência de norte semelhante às reformas de base que teríamos no governo do Jânio em 1964 que faz 50 anos do golpe militar. Esse ano. Houve essa interrupção nesse processo que colocaria o Brasil como locomotiva da transformação social aglantinando um bloco econômico e político na América Latina. Então, já vou voltar para a América Latina, mas eu queria vir um pouco para o Brasil aqui, porque essas reformas de base foram interrompidas, financiadas pelo imperialismo norte-americano, um Iclix liberou todas as informações, mandavam armas para cá através dos submarinos para armar e para matar os militantes de esquerda, todos aqueles que se opunham ao imperialismo. Então, isso é um período da nossa história, nós temos uma redemocratização, essa redemocratização nos dá ares de liberdade, nos traz ares de uma mudança de sociedade, entretanto, elas não foram, essa redemocratização não aconteceu de fato, porque, por causa daquilo que eu falava no começo, que nós temos um Estado fundado sobre bases burguesas da propriedade e somos tratados como colônia. Então, nós temos, isso aqui, ele é estratégico na reflexão, porque a burguesia nacional do Brasil, ela não teve capacidade de fazer frente ao imperialismo. Então, o que acontece no Brasil, e vou dizer a importância disso acontecer no Brasil, porque tem reflexo na América Latina, o que acontece? A burguesia brasileira é de um capital dependente, então, o grosso do capital vai para o imperialismo, ela recebe a comissão dela para um alto nível de exploração da classe trabalhadora. e esse alto nível de exploração sempre lembrando quem morte. Então, ela fica numa tensão, os países, o Brasil, junto com os países da América Latina, eles têm uma tensão muito grande que é, a burguesia dá uma mão para o grande capital e tem que dar uma mão para o trabalhador aqui e ficar mediando. Ficar mediando. E já na década de 60, eu acho que ele deve ter sofrido muito por causa disso, porque ele era uma pessoa muito à frente do tempo dele, o Florestan já dizia, olha, o esgotamento, não há capacidade de fazer uma revolução. O Brasil não tem capacidade da burguesia se organizar e fazer essa revolução. Portanto, é uma revolução que nós precisamos, a revolução brasileira, ela tem que ser formada pela classe trabalhadora por todos aqueles que estão no campo anticapitalista, que é aquele que eu citei. E qual é o papel do Brasil depois, nesse período da redemocratização, nessas últimas décadas? O Brasil, ao invés de se virar para a América Latina e tentar compor com os governos e com os povos latino-americanos uma solução, política econômica que desse independência para a América Latina, ele vira as costas e tem toda uma política econômica para se tornar, como diz o mercado, um grande player do capitalismo. É isso que acontece. Nós podemos debater isso aqui nos austão até a hora que der. Mas é isso que acontece. E quando o Brasil faz esse movimento, porque o Brasil ele é uma locomotiva econômica da América Latina, quando ele faz esse movimento, ele fragiliza todos os processos, todos os processos que poderiam ser processos de transformação social, processo que protagonizasse a vida. Então, nesse sentido, entretanto, entretanto, esse movimento há um período que nós adentramos que é bem recente que o documento de Aparecida fala isso, que é sobre uma mudança de época que muda as relações, enfim, e essa mudança de época ela é caracterizada por crise em todas as instituições. Crise dentro da igreja, crise no sistema, em todas as instituições. Então, essa crise, essa crise institucional é o que leva uma série de mobilizações na América Latina, Brasil, Chile, e outras partes do mundo também, que negam essas instituições clássicas, se colocam em um movimento sem um norte político, ou como nós pensávamos, como nós gostaríamos que fosse, mas talvez tenha um preconceito nosso. Por que nós temos que achar que o norte político tem que ser naqueles modelos tradicionais e não estamos dispostos a aprender com o novo, com essa nova forma que é diferente para nós? Nós, que eu digo, aqueles que estudam as formas de organizações clássicas e tentam colocá-las no seu cotidiano. Então, há uma caracterização, há uma inquietação, principalmente nesses países explorados e que são, que se enquadram nesse neocolonialismo, essa inquietação que são as ruas que reivindicam uma mudança, que reivindicam direitos, porque há o esgotamento desses recursos que são providos pelo Estado para atendimento das demandas do povo. Então, aqui, para a gente tentando dar uma fechada em algumas coisas, qual é uma tarefa, uma tarefa essencial e que chega a ser uma tarefa de fé de tão difícil às vezes que ela aparenta ser. Quais são as demandas concretas do povo brasileiro? Quais são as demandas concretas do povo latino-americano? Para quê? Para que tenha vida e vida em dignidade. Porque se a gente vai por esse caminho, a gente supera alguns dogmatismos acadêmicos, religiosos, acho que nós temos que identificar quais são as demandas concretas. A partir disso, construir um processo, um processo de transformação. E esse processo, ele tem a contribuição de construir, produzir filosofia, produzir teologia, fazer a outra cotidiana, aprender com aqueles que estão nas trincheiras de luta, fazer um coloque, trocar ideias sobre quais são as diferentes visões. Mas isso, às vezes, nos parece estar muito distante. Por isso que eu chego a dizer que é uma tarefa de fé, porque às vezes, algumas décadas atrás, tinha uma linha de pensamento que era muito forte, e é o capitalismo e depois acabou a humanidade. Nós temos recentemente, muito recentemente mesmo, que a gente tem um que a gente não vai Obrigado.